Acessibilidade com Di Santana, diferente dos iguais. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Di Santana e hoje eu vim trazer mais alguns complementos do leitor de tela GXU. Lembrando que vai funcionar tanto na versão gratuita quanto na versão premium do leitor de tela. Tá certo? Vou deixar disponível os cliques automáticos e os plugins. A gente está aí fazendo demonstração com os plugins, tá? Mas são quatro complementos top. O primeiro complemento é esse aqui. É o Ditado Ultra 3.5 e com ele você não vai digitar com emoji, tá? Não vai ter painel de controle nem menu de configurações. Simplesmente você vai digitar com pontuação, tá certo? Ele está bem estável, tanto na versão gratuita quanto na versão premium, beleza? Vou demonstrar para vocês também ele. O próximo é esse aqui, ó. Gerador de imagens de atraso inferior 20241022123752.ppk8,42kbtubselection. Com esse gerador de imagens, com IA, né? Você vai poder gerar imagens, ou seja, você vai poder colocar o texto que você quer e ele vai criar imagem. Ou seja, vai gerar a imagem para você. Tá certo? Qual é o próximo? Esse aqui eu vou só falar para vocês como funciona, tá gente? Esse Spotify bélico significa o quê? Você atribui ele a um gesto e você executa. Assim que você executar, ele vai fazer um sonzinho e você vai pedir o... Ou seja, vai pedir o nome do cantor, né? Como está em outra língua, você fala o nome do cantor que você quer. E ele automaticamente vai reproduzir o álbum do cantor para vocês automaticamente. Beleza? Sem você precisar estar abrindo o aplicativo. A história generator, traço inferior 20241022123455.ppk10,27kbtubselection. A história generator, né? Significa o quê? Que você vai criar uma história com um pequeno texto. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá certo? Eu vou demonstrar aqui. Vou fazer o menu principal do leitor de tela. Menu principal. Vou até as configurações, não. Vou até o menu extensões aqui. Menu principal. Configura, misa, trajo, menu eções. Configurações, avanço, menu de granular e extensões. Extensões, dois toques. Extensões. Vou explorar da esquerda para a direita aqui, ó. Extensões. Fluxo, sensor, LED. A história generator. A história generator, né? Vou dar dois toques nele. Story generator. Aqui eu vou explorar da esquerda para a direita, ó. Story generator. Uma. Ésit. Duas. Clear story. Três. Junho ou chame ao formar contente. Botão. Cinco. Episódio cardinal. Episódio. Você botar o número do episódio, dá dois toques aqui. Vou colocar o número um. 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 Vou explorar da esquerda para a direita. Enter que o Ordes for the story. Enter que, ó. Enter que o Ordes for the story. Depois do episódio, só vai ir da esquerda para a direita uma vez, dá dois toques. Ele vai abrir a caixa de texto. Vou botar aqui, ó. Um texto aqui, ó. Acessibilidade com Diego Santana, deficiente visual. Acessibilidade com Diego Santana, deficiente visual. Vou limpar aqui. Excluir. Espaço excluído. Exclui ponto excluído. Pronto. Vamos lá aí da esquerda para a direita. Generate story. New episódio. Vamos gerar a história para aí. Novo episódio. No episódio 1, né? Doutor estoques. Vamos aguardar. Agora vamos explorar da esquerda para a direita. Story generator. Story generator. Já errou a história, né? Ésit. Clear story. Join ou chame ao formar? Story de Genig. Era uma manhã ensolarada em São Paulo quando Diego Santana, um jovem deficiente visual de 25 anos, se preparava para mais um dia de trabalho. Apesar de sua deficiência, Diego nunca se deixou intimidar e sempre buscou viver uma vida independente e plena. Com a ajuda de sua bengala branca e do aplicativo de acessibilidade do seu smartphone, Diego se locomovia com facilidade pelas ruas da cidade. Ele havia se tornado um especialista em navegar pelo mundo sem a ajuda da visão, desenvolvendo uma percepção incrível do som e do tato. Diego trabalhava como consultor de acessibilidade em uma empresa de tecnologia, ajudando a desenvolver soluções para que pessoas com deficiência pudessem ter acesso igualitário à informação e aos recursos. Ele era apaixonado por seu trabalho e se sentia realizado ao saber que estava contribuindo para melhorar a vida de outras pessoas com deficiência. Naquele dia, Diego havia sido convidado para dar uma palestra sobre acessibilidade em um evento importante na cidade. Ele estava nervoso, mas ansioso para compartilhar suas ideias e experiências com os outros. Ao sair de casa, Diego se sentia confiante e pronto para enfrentar o desafio que o aguardava. Viu aí? Criou o primeiro episódio, certo? Você vê como ele cria a história perfeitamente? Eu coloquei o que eu queria, né? A acessibilidade, Diego, meu nome, Santana, sobrenome e que eu sou deficiente visual, né? Temos essa dificuldade de visual. Entretanto, ele criou a história já em relação à palavra que eu coloquei lá, né? O textozinho. Beleza, gente? Esse aqui é o criador de histórias. Lembrando, tanto na versão gratuita quanto na versão premium, funcionam da mesma forma. Vamos fechar aqui. Vou sair daqui. Vou fazer o menu principal novamente. Agora vamos testar o gerador de imagens. Vamos ver se vai funcionar, tá, gente? Testar com vocês aqui ao vivo. Os toques. Pronto, gerador de imagens de I. Vamos dar dois toques. Vamos falar da esquerda pra direita. Aqui, enter for, né? Aqui, ó. Enter for, né? Dar dois toques aqui. Agora vamos colocar um texto aqui. Crie um jardim com rosas e flores de girassol. Tenho um jardim com rosas e flores de girassol. Escrevi errado. Limpo. Crie um jardim com rosas e folhas de girassol. Crie um jardim com rosas e folhas de girassol. Vamos ver aqui. Improve imã de não marcado. Formate. Squire. Generate imã de. Generate imã de. Já dois toques aqui. Vamos aguardar. Generate imã de. Quem sou? Join ou chamel for more content. Quem sou? Download imã de. Imã de genera TED successfully. Olha aí. Falou de imagem, ó. Generate imã de. Imã de genera TED successfully. Sucesso, hein, ó. Imã de genera TED successfully. Imã de mais já era com sucesso. Download imã de. Download imã de dois toques aqui. Deu download e volta. Onde ela vai estar? Ela vai estar no seu. Vai estar aqui no seu amassamento interno. Em download. CX explorador. Downloads. Vamos ver aqui. Aí traço inferior. Imã de traço inferior. Um sete, dois, nove, seis, um, três, três, zero, três ponto. PNG 108. A visualizador de imagens. E vamos, vou reconhecer com o Bimaias aqui pra ver se foi certo. Tá certo, gente? Vou focar aqui, ó. Reconhecimento de foco. Reconhecimento de tela cheia. Dois toques aqui. Vamos deixar reconhecer aqui pra ver o que vai acontecer. Ícone do aplicativo. Dúvidas. Menu favoritos. Por favor, aguarde. Bimaias está escrevendo uma mensagem. Bimaias, na imagem, há um jardim bem cuidado ao lado de uma casa. A CX adicionou Bimaias, na imagem, há um jardim bem cuidado ao lado de uma casa. A casa é branca e tem um telhado de telhas vermelhas, que parecem novas e bem conservadas. A parede da casa é lisa e há uma janela com moldura branca, que reflete um pouco da luz do dia. O jardim é composto por um caminho de pedras que serpenteia suavemente, começando do canto inferior esquerdo da imagem, e seguindo em direção ao fundo. As pedras do caminho são irregulares, mas bem assentadas, formando um padrão que parece confortável para caminhar. Ao lado do caminho, há uma fileira de flores vibrantes. As flores são principalmente amarelas e laranjas, com algumas em tons de rosa. Elas estão dispostas em arbustos densos e parecem bem cuidadas, com folhas verdes escuras e saudáveis. As flores amarelas são grandes e redondas, enquanto as laranjas são um pouco menores e mais alongadas. No fundo do jardim, há uma palmeira alta, com folhas longas e arqueadas, que se destacam contra o céu claro. Atrás da palmeira, há uma cerca viva verde, que parece ser composta por arbustos densos e bem aparados, criando uma barreira natural e proporcionando privacidade ao espaço. A iluminação na imagem é suave, sugerindo que foi tirada durante o dia, talvez pela manhã ou à tarde, quando a luz é mais suave e agradável. As cores das flores e das folhas são realçadas pela luz, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora. Não há pessoas na imagem, e o cenário transmite uma sensação de tranquilidade e beleza natural, com uma combinação harmoniosa de elementos arquitetônicos e naturais. Viu aí a descrição do Bimaiás? É porque eu acho que eu botei rosas com folhas de girassol, certo? Mas ele colocou lá as flores rosas, laranjas menores e as maiores são as girassol, né? Aí ele criou esta imagem, tá gente? Espero que vocês gostem desse complemento aí, tá? Vou fechar aqui novamente, vou sair daqui e vou usar o ditado, tá? O ditado é mostrando para vocês aqui, ó. Na verdade eu estou digitando. Na verdade eu estou digitando por ele, tá gente? Vou demonstrar aqui, ó. Menu principal. Menu principal. Menu. Configurações do Gesso. Configuração de Gesso. Gesso mais. Configurações de notificações. Configuração de leitura de conteúdo. Configurações de ações. Configuração de ações. Configurações de ações. Descrição dos gestos. Configurações de gestos de Santana. De Santana. Viu aí? O GPT 3.5, certo? Tanto na versão gratuita, quanto na versão premium. Está funcionando corretamente. Não precisa focar em caixa de texto, nada, tá gente? Vamos botar lá no WhatsApp. Configuração de Gesso. Authenticado. WhatsApp. Quando você executar pela primeira vez, apareceu uma marca d'água, tá? Falando que a carpeta foi criada. Vai lhe adicionar para o Telegram, tá? É só você voltar, certo? E executar novamente aqui, ó. Olá, pessoal. Boa tarde. Testando aqui o ditado 3.5. Espero que com vocês funcione bem como está funcionando no meu aparelho. Olá, pessoal. Boa tarde. Testando aqui o ditado 3.5. Espero que com vocês funcione bem como está funcionando no meu aparelho. Viu aí, pessoal? A digitação. Nosso idioma está perfeito, beleza? Vou mostrar aqui também, ó. Assim que você executar... Limpo. Se você falar a palavra chino, como já tem, né? Igual anteriormente, ele já vai falar escrever G-Chuto, certo? Mas vou demonstrar aqui no armazenamento interno, ó. Início. CX Explorador de Arquivos. Vou no meu gestor de arquivos. Visualizador. Vou no armazenamento interno. Armaz. Quando você executar ele e aparecer uma mensagem, né? Explicando como ele funciona e ele readecionar para o Telegram, quando você cancelar, e vai falar Carpeta Criada, é isso aqui, ó. Você vai na parte do G-Chu, ó. Ringtones 11. Snap subtítulo. WhatsApp 3 itens. G-Chu 21 itens. Dá dois toques. E aqui você exporta da esquerda para a direita, ó. Ele vai criar uma pasta dentro da pasta do G-Chu, com esse nome aqui, ó. Ditado Ultra Avançado GPT 3.5. Será dois toques. Isso tanto na versão gratuita quanto na premium, tá, gente? Aí vai abrir, vai ter duas pastas dentro, ó. Ditado de Fred Antônio, que foi o Fred que criou, né? Dá dois toques aqui. E aqui vai estar a explicação do que, ou como ele funciona, ó. Chino G-Chu. Quando eu falar Chino, ele vai digitar G-Chu, né? É igual o painelzinho que a gente tinha marcado, né? Desativar a tábua. Aqui as instruções quando você executa, tá? Maiúscula primeira letra. Pontuação no final, como você já viu que tem a pontuação. Salto de linha também, certo? Tábua de eliminação.lua 216B Tubo Selection. Tábua de eliminação. Tudo que estava naquele comprimento, sem as comínu de configurações, está demonstrando aqui para vocês, tá? Navegar para cima. É só isso mesmo, pessoal. Vou voltar aqui novamente. WhatsApp. Toque para câncer WhatsApp. E vou fazer uma pergunta. Olá, pessoal. Como vocês estão? Olá, pessoal. Como vocês estão? Espaço. Interrogação. Viu aí? Colocou a interrogação perfeitamente. Espaço. E a interrogação está perfeita, gente. Limpo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe, gente. Ative o sininho das notificações. E não esqueça, gente, de comentar, tá? Se com vocês funcionou. Beleza? Fui. Até o próximo tutorial. Tchau. Tchau.